Bom dia! Está cada vez mais claro que o governo federal está perdendo o controle sobre a condução da economia do país. Se não, vejamos. Agora em setembro, o governo apresentou um déficit de 9 bilhões nas contas públicas e que no ano se acumula superando os 50 bilhões. Suas receitas cresceram 8%, enquanto que as despesas aumentaram 13,5%. No início do ano, o governo federal havia se comprometido com um superávit primário de 3,1% do PIB, o que equivale a 149 bilhões de reais, sendo que agora acha que não alcançará nem mesmo 2,3%, algo em torno de 110 bilhões de reais. O superávit primário é o que sobra ou deveria sobrar para pagar os juros da dívida do governo. Notem que há problemas em todos os setores da área econômica. O dólar tem se valorizado, a inflação se mantém alta, importamos mais que exportamos, os investimentos públicos e privados são insuficientes, os projetos, leia-se PAC, do governo não avançam, a Petrobras está em dificuldades, os juros estão aumentando. E isto que então é o que tem se apresentado para 2013, uma combinação então perversa e de péssimo indicativo. E que provavelmente se repetirá em 2014, pois em ano de eleição a tendência é até de piora, pois só se corrigem esses desvios com medidas impopulares, o que é impossível de acontecer em ano de eleição. Então, 2014 provavelmente já está também comprometido, ficando tudo para 2015, ano do acerto de contas. Quem viver, verá. Tenham todos uma boa semana.